Música Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal DM House DM House Gente, olha como tá bonito aqui Pintamos de cinza Eu pintei de cinza, tá vendo? Eu pintei Na cor da DM Esquece Azul e roxo Então gente, vamos lá O vídeo de hoje vai ser um PPP Pego, peço ou passo Ai, delícia Eu vou participar também, porque eu quero participar Porque eu quero pegar uns aí Quero passar uns aí também Amiga, você colocou menino gato, né? Aqueles que me interessam ou não? Eu não coloquei muitos meninos Que te interessam? Eu não coloquei Tchau, peguei Eu não coloquei muito menino Porque a gente tá com poucas meninas na casa Que a gente tava com umas mudanças aí na casa A gente tava pintando e tudo mais Daí o pessoal foi pra casa, né amiga? Sim Então só tá eu Eu A Rabine E a Raposinha Tá só os moradores mesmo É Mas peraí Ela já foi apresentada? Já foi, né? Já Ai, é verdade Gente, essa é a Rabine Eu fui apresentada, né? Não, é Não Bom Ah, mas ela já apareceu em uns vídeos Ela é carioca Ela não conhece muito o pessoal daqui Ela já falou Mas eu tô com as fotinho aqui Deu eu vou mostrando pra ela Então Vai, vamos começar É, eu acho que eu vou Como eu tenho mais menino Eu vou um pouquinho pros meninos Depois eu pulo pra ela, tá? É Então vamos lá, né? Assim, pra começar já Camille Deixa eu ver a foto Aqui, ó Camille, gente Lá do barco Lula Passa 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 É, ela não é É Você pega o quê? Não Não Mas será que passa mesmo? Eu passo Ah, como essa carinha passa? Ah, vocês falam que passa mais Não Calma lá, pulseira Que vai ter mais nome aí Você passa? Hã? Você passa? Ele passa a mão de ontem Passa a mão de ontem Passa a mão de ontem Passa a boca na dela Ela é mó gata, mano Mas como vocês fazem? Ela é o quê? Ah, não, não Você pega ou pensa? Não, na moral, olha só Amor É A limpo, natural Não, mas em questão A pessoa pode ser bonita de assim Mas fica feio de atitude Não, mas... É, não sei Mas é sim Não é só por boniteza Eu praticamente não vou só por boniteza É que eu não conheço muito bem ela Eu acho ela bonita Mas, né Eu também acho ela legal É, eu acho ela legal também, gente Não é? Tá certo, tá certo Vamos lá Tá certo Nina Santos Aqui a gente Ah, que que é essa? Ah, Nina Caraíza Ali, bora Eu li Nunca nem De menor e viva Eu daria uns beijos E aí? Pega, pensa ou passa? É que eu sou apaixonada em japonesa, cara Cara, os olhos dela puxados não dá Eu não parci Mas, eu pego mesmo Pega? Lógico A Nina tem uma coisa com ela Falou que puxou tão sudo a carinha Tá com medo Então, você passa? Os olhos puxados dela Deixa eu ver de novo? Nossa, né? Ah, um bebê Ah, mano Tu já pegou coisa pior? Que que você tá fofogando? Eu também Que que ele tá fofogando? Ô, gente Ó, peraí Por trás das câmeras aqui A Paola fica intimidando o Juan Lógico Não, não, não O Juan tá meio assim Nossa, mano Não é, não é Se aparecer alguém que me interessar de verdade Eu vou falar que pega Então, coloca a minha foto ali Que vai interessar ele Aí eu passo Aí eu passo a manjo Não, então Não, vem daí Ah, eu penso Pensa Ah, Paulo Tem que chegar no papo reto Tem que chegar no papo reto Tem que chegar no papo reto Você pensa Mano, eu tô no papo reto Próxima Oxe, mas ela não vai responder Ixi Maju Passa 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 Sai fora Dá uma bicas Não, a Maju A Maju é Eu sou assim Além de ser parceira Mesmo Parceira Mesmo Já ligada A Maju é É gostoso Pera É eu Que que é esse menino Eu Rian SP Ah, tá Ah, ali fora Que Rian SP Ai, 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 ai Ela tá sem internet Não, é nóis Ela falou Eu achei que era influenciador E não é que ela falou Tipo, macro A gente tá tipo O Rian SP Meu Deus O Rian, você pega amiga ou não? Olha Ó Eu passo Eu pego Já peguei? A Paula A Paula já pegou, vem Vai Ai, ai E ela? Passa Passa Nossa Nossa, que mancaria Aqui, agora Próxima Cadê? Amanda Souza Nossa Não é pá não Eita, Amanda Não é que ela é burcada não Eu passo Ela é fortinha Não, ela é gradona Eu penso Ela é fortinha Eu penso Mas não é pá não Ah, Luana Pior que ela é amiga nossa Ô, Luana, aumente Mas se ela dá o pé Ai, Amanda O Loro Bica O que será que o Luana E nós tá pensando Ela é aquela amiga Que tava no podcast Naquele dia, né É Eu penso Dá pra dar uma pensada Passada Pensa Pensa E pensa Passa 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 a manhã Passa a manhã Não, ele tá ajudando Não, ele passa O Gabriel tá fazendo difícil É, Gabriel A próxima Nossa, velho Se vocês passarem Essa aqui Ribeiro Ah Ah, essa daí Ribeiro, você sabe, né Você sabe, né Sabe, né Você sabe Pega o pé e seu passo Pega o muito Pega Ah, não Eu penso Muito disputada Ah, vai Para de mentir Não, eu penso Viabra Mó disputada Sai louco Mas ninguém que tá passando a fome Ninguém que tá passando a fome Olha a cara da Paola Oxi, mano E tu não pegaria não? Não pegaria Ribeiro não? Não pega mulher Não, tô perguntando Se tu pegaria Se tu pegaria Não Duvido que não Nunca fielo pessoalmente Nem acompanha Nem sei Olha Se eu gostasse assim De mulher Eu pegaria Deixa eu ver Ela é muito gata, véi Ela é Sabe quem fica? Nossa Sei lá Ela é gata? Aquela Como que é? Eu não trombei ela ainda Se eu trombe ela Eu pego também A Camila é mais gata O quê? A Camila é mais gata que ela É assim? Aí você tá brincando Chora Vai, ó Pro menino agora Você chupa até o ovo dela Eric do Grau Esse é gostoso, hein Paivinha Vai se conhece Deixa eu ver quem quer? Não pega Deixa eu ver quem quer? Não pega? Não 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 É louco Não acho que é paivinha Eu conheci ele Você pega, amiga Já peguei Eu também E eu pegaria de novo Você pegaria de novo? Você pegaria de novo? Não Agora é parceira Não, é parceira Agora é parceira É, porque lá Eu conheci ele na house Lá no É, na verdade Eu pegaria ele Não, porque a gente Virou parceira também Não, mas A gente só se deu Um beijinho mesmo E foi só isso Só um beijo mesmo Nossa, é novato? Não Próximo Próxima menina Vamos ver aqui Aninha Ribeiro Aninha Ribeiro? Quem quer essa? Ah, eu acho que é A gente quer não Ela é bonitinha, mano Mas Ah E aí E aí É a minha opinião Eu passo É Pode, você vai pelo Dos amigas, olha É, você vai pelo Dos amigas Não, eu perguntei Ela é a É a Iziguinho, né Não, é É, caralho Esse diguinho, ela? Eu conheço ela Como que é? Aninha o quê? Aninha Ribeiro É a Iziguinho? Ai, eles vindo procurar Eu passo Não, já falei que eu passo Você passa? Passa? Você coloca e pensa Ah, eu... É, caralho Já ia passar já, né Ia patirar na cabeça Dos amigos Não Tu, tu, tu Ah DJ Marquesa Sarinha Olha, eu tirei essa foto Eu tirei essa foto, hein Você é louco Sarinha é parceiro Sarinha é parceiro Eu passo Passa 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 Gente, vocês têm que falar Passa, pega ou pensa Eu acho que a gente tá falando aqui Você fica... Sim, eu acho que a gente tá se comunicando É que você tem que chegar um de cada vez Pá Pá Não, e eu não tô fazendo assim Sim, tá bom Eu já era Próximo Yasmin Yasmin Tosi Nossa, filha Pra que eu fiz isso? E aí, pega? Lógico Pega Pego Pego Todo mundo pega Vai Próximo Jess e bebê Não, a Jess é o passo Páss Páss Ai, eu acho que eles tão mentindo Não, eu não achei Eu sou um da... Giorgi Giorgi Essa eu não conheço, mas ela é bonita Eu pego Você pega? Pego Parece uma bebezinha Ah, eu passo Papo reto Eu passo Passa a pica, né? Pensa Pega, passe, pensa Tem mais fotos, não? Acabou? Não Não, calma Agora tem, ó Tem mais dois meninas aí Dereck O Dereck O irmão do Nino, a Brava Neon Não Irmão do Nino, a Brava Neon Passa Você pega, amiga Eu pego Ah, você? Não, você Ah Outro Só pra fechar agora com chave de ouro, então Não é ele Quem que é? Iggy MC Iggy MC Iggy, ó Eu sou paulista Eu sou paulista Eu não Você passa? Passa Eu também passo Ah Passa Passa a boca na dele, né? Eu passo, aí eu passo Paxi, você quer ficar comigo? Eu nunca fiquei com ele Só no videoclipe Só no videoclipe Vocês querem que eu fale mais o nome? Só conteúdo Cadê? Você conhece MC Paiva? Vocês vão me falar, mas tipo de... Então vai É 021 Kaique O Kaique 021 Carioca Não sei quem é essa nome Mostra a foto Ela tá sem internet Ela tá sem internet Esquece, esquece Vai, vamos finalizar esse vídeo aqui já Era mais fácil ter perguntado do Richard, né? Não, era o Richard Olha lá, ela tá sem internet, meu Sete internet lá na sua casa E o Rian? E o Rian? Aí, ó O Rian 021 O Rian tá namorando Ela não conhece nenhum O Rian não, Rian De quando é o Kaique O Kaique 021 Kaique O Kaique é o gordo, né? Também não pegaria E o Richard? Também não Então é isso, gente Foi esse o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado E foi mais um vídeo